Fala, pessoal! Como é que vocês estão, hein? Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, primeiro dia após o primeiro turno das eleições municipais de 2024, que foram conturbadas, pra dizer o mínimo, tá? Entendo que a gente não pode falar livremente aqui na democracia relativa do Lula. Mas, opiniões divergentes à parte, né? Cada um tem a sua. Entendo que o resultado foi muito bom pra direita, foi muito bom no geral, né? Nós tivemos aí uma derrota acachapante do PT. O PT foi simplesmente varrido do mapa, tá? Como a gente pode ver aqui no mapa da votação, cara, o PL teve 15,7 milhões de votos para a prefeitura no Brasil todo. Enquanto o PT teve 9 milhões, arredondando 8,9. Gente, isso é quase o dobro. Isso é simplesmente incrível, tá? Quero falar sobre isso com vocês, quero falar aí sobre o Marçal. Tem muita gente me pedindo pra comentar a respeito. Temos que falar também sobre o Boulos. É um perigo esse segundo turno o Boulos ganhar. E vocês vão entender por quê, tá, pessoal? Mas antes, gostaria de comentar. Tem muita gente aí me parabenizando, dizendo que me apoiou, que votou em mim. Gente, agradeço demais. Muito obrigado mesmo, de coração. Saibam que essa votação que nós tivemos aqui, que não foi pouca, tá bom? Em 2022, em São Paulo, na cidade de São Paulo, foram 4 mil e poucos votos, quase 5 mil, né? No geral, foi quase 16 mil. Quase fui eleito. Esse ano, nós tivemos um pouquinho menos, porque parece que a eleição municipal realmente é diferente, né? Pelo que a gente viu, muitas pessoas votaram em mim pra deputado, mas não votaram pra vereador. O porquê, eu não sei. Talvez as pessoas enxerguem em mim um deputado e não um vereador. Não sei, né? Mas, quem sabe no futuro aí, em 2026, a gente volte, né? Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Pra que a gente chegue lá, pra que a gente possa se candidatar novamente, é necessário que o canal cresça, que a gente tenha mais engajamento, mais pessoas. E pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo, compartilhando, indicando pros amigos. Se até lá o canal crescer ainda mais, com certeza a gente vai voltar e vai voltar mais forte ainda, tá? Então, muito obrigado a todos. E não tem nada de desistir, nada de desanimar. Fiquem tranquilos, o voto de vocês não foi perdido. Continuaremos aqui firmes e fortes lutando pelo nosso Brasil, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho aí de eleição municipal. Em resultados concretos, nós tivemos aí 508 prefeituras para o PL, partido do presidente Bolsonaro, e 253 para o PT. Gente, foi mais do que o dobro. O PL fez mais do que o dobro de prefeituras do PT no primeiro turno. Detalhe, duas capitais. O PT fez zero. Detalhe, cidades que historicamente eram comandadas pelo PT, passaram a ser pelo PL. Quer um exemplo? Araraquara, Araraquara de Edinho Silva, era Araraquara aqui no interior de São Paulo, né? Que tinha como prefeito Edinho Silva, do PT, amigo do Lula, que talvez foi o pior em termos de restrição de direitos individuais e coletivos na pandemia, né? Teve aí uma derrota acachapante para o PL do presidente Bolsonaro. Fica aqui a ressalva também para o resultado. O PL teve quase 16 milhões de votos para a prefeitura. O PL teve também aí os vereadores mais bem votados do Brasil, né? E aí o PT teve no total 9 milhões de votos, quase a metade que o PL teve. Cadê os 60 milhões do Lula? Porque, teoricamente, quem votou no Lula em 22, né? Ia votar nos seus apoiados aí em 2026, em 2024, para prefeitos e vereadores. Cadê essa votação? Cadê essa galera? Cadê esses votos todos que não se veem por aí, né? Só se vê nas caixas mágicas. É curioso isso aí, né? Fica aqui o questionamento, mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Bom, falando agora do Boulos, tá? Muita gente fez a seguinte conta. Ah, Deicon, é só a gente somar os votos do Nunes e do Marçal e pronto, a gente ganhou do Boulos. Não é tão simples assim. Tenho uma certeza que, infelizmente, não é tão simples assim. Sabe por quê, pessoal? Olha só. Boa parcela dos que votaram no Marçal, na verdade, não são aquelas pessoas de direita, tá? São aquela, digamos, a nova direita. Eles se denominam como nova direita, que é o pessoalzinho do MBL. A turminha que mora com os pais, que acha que tem a solução para os problemas do mundo, mas que não arrumam o próprio quarto. Nando Moura, Kim Catacoquinho e toda essa galerinha aí do MBL. Lembra em 2022 qual foi o voto deles? Nem Lula nem Bolsonaro são a mesma coisa. Vamos propagar o voto nulo. Fizeram campanha para o voto nulo em 2022 e isso ajudou quem? Ajudou o Bolsonaro? Não, ajudou o Lula, né? Justamente porque era difícil fazer oposição ao Bolsonaro. E eles queriam ajudar o PT a voltar ao poder para que eles pudessem, então, se juntar à direita, angariar mais apoio e fazer oposição ao PT, atingindo esse objetivo. E agora o objetivo deles com o Marçal era a mesma coisa, era destruir Bolsonaro para cooptar a direita e então alçar o candidato deles, né? Não estou dizendo que todo mundo que apoiou o Marçal é desse espectro, não. Estou falando dessa direita, né? Esse pessoal que se diz de direita, mas é, na verdade, do MBL. Vocês acham que esse pessoal aí, Nando Moura, a turminha do voto nulo em 2022, vai votar no Nunes agora? É claro que não. Então, eles querem mais é que o Boulos ganhe aqui em São Paulo. Então, ou eles vão votar nulo ou eles vão votar no Boulos. Então, não está ganha a coisa. Esse é o perigo, é com isso que eu estou preocupado, essa é a questão. Então, a gente tem que trabalhar muito, trabalhar dobrado, triplicado, para reeleger Ricardo Nunes, tá? No início da campanha eu falei para vocês, olha, esse Marçal não me cheira bem, não confio nele, é alguém que para mim é um Dória de verde e amarelo, é alguém muito inteligente, preparado, sou grato a ele pelo que fez em 2022 na campanha do presidente Bolsonaro, mas não confio nele. Chegou agora na direita, não sei onde estava nos últimos anos, quando o Brasil mais precisou ele não estava lá, não confio nele. Então, essa é a questão. Mas se ele for para o segundo turno contra o Boulos, eu vou fazer campanha para ele como se não houvesse amanhã. Porque Boulos não, meu amigo. Até eu voto num cachorro, mas não voto no Boulos. Como vou fazer campanha agora para o Ricardo Nunes? Mas muitos por aí não vão fazer o mesmo, né? Essa é a questão. Sobre o Marçal, eu já vou falar. Antes disso, hoje saiu a notícia aí agora há pouco, que o Daniel Silveira foi solto. Solto não, ele progrediu de regime, né? Para mim, Daniel Silveira não tinha nem que estar preso, porque ele recebeu a graça constitucional do presidente Bolsonaro. Então, teoricamente, ele foi perdoado aí por eventuais crimes que tenha cometido. Que não cometeu crime nenhum, a Constituição resguardava sobre o que ele falou à época. Mas tudo bem, ainda assim ele foi perdoado. E pelo menos agora, depois de tudo, ele vai poder passar mais tempo com a família, rever a filha, rever a esposa e ter ali o seu convívio social, né? Esperamos que o mesmo aconteça aí com o pessoal do 8 de janeiro, que lamentavelmente prenderam e jogaram a chave fora, né? E finalizando, meus amigos, falando aí do Marçal, tem muita gente pedindo para eu falar a respeito, mas não tem muito o que falar, né? O Marçal, pessoal, ele se destruiu sozinho. Ele perdeu a eleição sozinho, sabe? Lógico, ele foi perseguido pelo sistema, né? Ele foi censurado, né? Não tem como negar isso aí. Mas com esse laudo falso no final da campanha, que foi totalmente desnecessário ele postar esse laudo, não tinha porquê, né? Vamos ser sinceros, não tinha porquê. Mas ele vai lá e posta um negócio falso, comprovadamente falso. Quando eu bati o olho, eu já vi ali, eu falei, meu Deus, médico não escreve assim, cara. Médico não comete erro de português básico. Sabe, o nome da clínica escrito errado, um monte de coisa errada, assinatura que não é dele, um monte de coisa evidentemente errada. Eu nem sou técnico, eu sou nada, eu percebi que tinha erro. O Marçal não percebeu? É complicado. Ah, Deiko, mas não foi o Marçal que adulterou. Mas ele postou. A responsabilidade é dele. E agora o sistema vai se voltar contra ele. É o que eu quero? Não, a questão é que vai acontecer. Não estou dizendo aqui a minha opinião, eu estou citando fatos, estou dando notícia para vocês. Ele vai agora responder o processo cível, criminal, né? Talvez criminal e até eleitoral. Então, provavelmente, a coisa tende aí para ele ficar inelegível, inclusive. Novamente, não é a minha opinião, não é o que eu quero, né? Porque senão vem gente aqui, ah, então você entrou para o sistema agora. Pelo amor de Deus, né, gente? É o que vai acontecer, porque o que ele fez foi grave. Além disso, ele usou o X, era desnecessário ele usar o X também, o cara já estava dominando a internet, não tinha por que postar no X, porque o Alexandre Moraes proibiu, né? Aí logo ele, que tem a exposição, que tem usar o X para quê? Parece até que ele fez isso de caso pensado, ele queria realmente que isso tudo acontecesse, sabe? É o jogador que cava a falta, posta o negócio que é evidentemente falso, usa o X que está proibido, vai entrar na mira do Xandão, e agora vai responder o processo, provavelmente vai ficar inelegível. E aí vai ficar apagando de vítima. É o que, lamentavelmente, vai acontecer. Novamente, não é o que eu quero, mas é o que ele cavou, é o que ele buscou. Então assim, o Marçal, ele perdeu pra ele mesmo. Essa é a questão. Não adianta dizer agora que, ah, agora pro protesto eu vou votar nulo, eu vou votar no Boulos. Bom, é o que você quer? Você quer o Boulos pra São Paulo? Aliado ao Lula? É isso que você quer? Pense bem, né? É isso, meus amigos. Tá corrido aqui, tô voltando aí à rotina, né? Tenho que voltar ao trabalho, então tem muita coisa burocrática pra fazer ainda. Peço desculpas aí, essa semana vai ser bem corrida, né? Vou tentar trazer algum vídeo pra vocês durante o dia, mas eventualmente não será possível, tá bom? Desde já, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e bora pra cima. Tamo junto, o Brasil é nosso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.